Esse é o Andrezinho do youtube, claro que Ele é o comédio Gravou bonitinho? Piranha Tchachachachá, te cortei, te cortei não As meninas, as meninas da puta, tá, 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 fudendo de montão Vem amante, vem amante, vêm amante, vem amante, vem amante Olha, 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 vem a sacanagem Vem na sacanagem, vem na sacanagem, vem na sacanagem Faz a posição pra mim, faz a posição pra mim Que eu entre igual, entre igual, entre igual, entre igual, foguei Pra fazer meu pau gozar, é putaria, né? Você tem que deixar do pau, do pau, do pau, do pau, do pau, do pau Solta, 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 putaria Que iranha Te cortei, te cortei não As meninas, as meninas da puta, tá fudendo, tá fudendo de montão Vem amante, vem amante, vem amante, vem amante, vem amante Vem na sacanagem, vem na sacanagem, vem na sacanagem Faz a posição pra mim, faz a posição pra mim Que eu entre igual, entre igual, entre igual, entre igual, foguei Pra fazer meu pau gozar, é putaria, né? Você tem que deixar do pau, do pau, do pau, do pau, do pau, do pau Solta, 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 putaria